E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao My Time Sud Rock. E devido aos ataques dos homens lagarto, a nossa cidade ficou quase sem água. E eles também destruíram uma parte dos trilhos de trem lá no fundo. E aí a comissão quer que a gente construa um bonde, um elevador para atravessar para o outro lado. Então essa aqui é a missão de hoje, nós vamos fazer esse elevador, né? Até que tinha umas coisas aqui. E nós vamos levar até lá esse elevador, ok? Bom, nós fizemos aqui o bondinho, vamos levar lá, né? Vamos levar lá e vamos montá-lo. Vou mostrar para a Elce que eu sou forte, ela está correndo perto dela. Esquipar, paridade. Para poder fazer essa travessia aqui, para que a ponte lá... Os caras estão na ponte. Os lagartos. Eu e a minha, né? Que estamos montando isso aí. Vamos ter que tentar consertar os motores agora. Recomendado, mas eu 13, eu acho que não sei... Nem sei que level eu estou. É, deu um acidente... Um bom dia. Porque eu tenho que ir? Eu ganhei uma camisa no meio dessa bagunça toda aí que eu ganho lá. Botava aqui e fica mais fácil de ver. Essa camisa branca tem 59 pontos de defesa e 6 de habilidade, é a melhor caminha que eu estou usando. Vamos vestir então, essa aqui depois a gente deixa para vender né. E aqui tem coisinhas para pegar. Eu achei unição aqui. Eu quero saber se essas... Lugar bacana, diferentão. Bala de pistola. Vamos lá. Esse pintinho não deu nem por... Oito munição. Não sei se eu vou usar isso aqui ou não, vamos levar né. Ah, tem um baú dourado aqui ó. Opa, ganhei um medalhão aqui. Medalhão do arco-íris. Vamos olhando todas essas coisas que eu vou deixar mais forte, viu. A gente é obrigado a olhar. Ah... Eu tenho o defensor do exército né. Esse... Sorte 8. Não, eu prefiro colocar com a fonte de ouro. Sei lá, guardar isso aí para quando for minerar alguma coisa assim, sabe. Não para lutar então. O que é isso aqui? Achei que ia dar mineria de ferro, mas não. Ah, peguei umas bolas de pistola só aqui né. Vambora. Tem que acertar a carinha. Tem que acertar a carinha. Aqui no quarto né. Tem que ter um fraco pra caramba esses bichos. Tem que passar por aqui ó. 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 Tá, falta o cartão lagartixa. Tem que matar um bichinho desse daqui pra pegar. Tem que passar por aqui ó. 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 Ele matou bem aqui. Cheguei aqui também. Tira os caras, olha. Aqui está o cartão. Acertou um negócio que ia pegar aqui. Deixa eu pegar esses montinhos aqui. Vai para onde aqui, Tchê? Pedra energética condensada. Perfeito. Opa! Olha onde que entra aí agora? Aqui, olha. Não. Ah, não. Aqui sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é muita coisa aqui para pegar tia agora vamos passar com o cartãozinho, tem um cara com um marretão ali ó é sério que ele fica em cima das armadilhas, tem as armadilhas onde chão que ele cair peguei o martelo dele aqui dá para recuperar a vida mas eu estou bem vou pegar esses sedimentos aqui, eu estava quase sem cobre lá, sem uns cobre de graça só que nem sem gastar energia olha o tamanho do cerberito, eles estão tudo lá em baixo dá para ir para os dois lados né estou me sentindo forte acho que não posso deixar para trás peguei um pano mas tudo bem não vai rir assim, ai eu tinha um cara agora não vai rir assim, ai eu tinha um cara agora então falta uma chave do portal tá faltando a chave do portal Vamos lá. Nossa, a arma de justiça é forte. Nossa, a arma de justiça é forte. Ah, tem uma porta para cada lado, né? Não. Aqui é só um sedimentozinho. Aqui tem muita coisa. Saí, saí. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é só pegar coisinha aqui embaixo. Opa, tem uma pulseira aqui. Deixa eu ver. Olha que boa a perta que eu tenho. Eu tenho uma branca. Isso aqui dá... Ah, leve o necessário. Ponto de defesa seta. Ponto de defesa três. Tem bastante diferença. Os pequenos detalhes que vão estar deixando mais forte o suficiente, né? Deixa eu limpar isso aqui, gente. Pra pegar os itenzinhos aqui. Esses cobre que eu faço umas 20 barras em casa. Esses cobre que eu peguei aqui, sabe? Agora é aqui, ó. Que grande. Vai dar esse capítulo aqui. Tem bastante coisa pra fazer. Ah, assim, tá bom. É. Deixa eu abrir tudo. É. Tá. É. 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 É um motor, o motor é bom também. Olha só quantas voltas. Tá conversando, tá derrotando os caras, velho. Vai ser que deu dois tirinhos e esse cara matou? Pera, essa bicha tá lá pra mim, hein? Como é que vai lá embaixo? Tio. Não vai por aqui não, ué. Não. Aqui tem a porta, louco. Eu tô sabendo que não vai dar certo passar por eles. Tá vendo? Nós devemos destruí-los ou levá-los em uma cidade em uma vez. Até que falamos as palavras dos mortos. O que é que o gato fez? Salvo pelo gatinho. Acho que vai ter que matar ele. É uma justiça que ele é todo teu, tá? Ai, ai, ai. O que é que vai ter que matar? É uma justiça que ele é todo meu. O que é que vai andar a cavalo? Um brigando, o outro quer andar a cavalo, né? Ai, 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 ai... não vai sair da minha frente mesmo o cara fica parado bem na minha frente com aquela baita cara velho Ah ele matou o cara queria eu ter matado bastante ação a ponta estava fraca né a gente brigou pra caramba tia tô precisando ver provavelmente nós vamos ter que reconstruir a ponte né bom eu ganhei uma calça boa né a calça que eu ganhei tô só de olho nessa roupa né eu tô ganhando aqui nossa ela é melhor 413 de HP a outra tem 314 já vamos vesti-la eu vou vender logo esses itens que sobraram pra mim não fazer confusão com o meu só vou vender aqui na loja do ar meu mesmo ó punhal de pedra confirmar que tem outro punhal de pedra ou vender esse machado também não gosto de usar machado 120 para vender 120 para vender causa 10% mais de dano enfrentar inimigos de nível superior ó a pistola eu vou ficar com ela né pulseira da lua cheia dá pra gente vender esse negócio da sorte também eu vou vender essa camisa também a gente fica muito cheio de lixo na mão sabe essa calça aqui que saiu a pouco ver se tem mais alguma coisa de roupa aqui pra vender pra não entulhar lá todas as coisas cheio de tudo quanto é coisa muito bem eu já fiz as missões hoje tudo bom vocês viram então que a gente foi construir um bondinho né porque a ponte estava com problema e a gente acabou caindo no covil dos lagartos aí então esse foi o vídeo de hoje aí combatendo os lagartos e o cara acabou destruindo a ponte provavelmente provavelmente a gente vai ter que construir a ponte mas vamos lá verificar isso no próximo episódio a Carol você quer alguma coisa? eu cresci no conceito dela agora? espere-me a leitura eu estou aqui para pesquisar gatos e comer sandrols e eu estou todo fora de sandrols ok sia bom então é isso galera hoje a gente fez o elevador aí o bom dia acabou dando errado a gente caiu caiu lá no covil dos lagartos mas saiu tudo bem e agora a gente segue na construção vamos ver o que nos aguarda no dia de amanhã com a aventura muito bem gente esse aqui foi mais um videozinho de me time summer rock espero que vocês tenham gostado ele vai ficando por aqui até mais valeu tchau tchau